salve manios e manias tudo certo com vocês galera tô com um vídeo aqui bem interessante tá então trazendo uma personalização bem simples pra vocês tá o pessoal vou falar pra vocês que vídeo personalização vai ser bem difícil eu tá trazendo porque é difícil tá trazendo algumas personalizações bacana para vocês tals mas eu não vou parar com personalização de android tá então vamos lá é que aqui vai ser uma personalização do android que tá pessoal utilizando nova launch tá então se você tem samsung motorola se você tiver motorola ser android público android 9 pai vai ser perfeito ainda ficar bem mais idêntico ainda se você utiliza é samsung outra marca eu aconselho vocês pelo menos vocês vêm aqui na play store aqui ó e bota aí com pec android tenta achar onde eu ver se ela consigo achar a verdade que conta aqui ó que a outra deixando então essa é sair com pec na descrição pra você poder estar baixando tá pessoal tanto aqui ó vou mostrar pra vocês aqui detalhadamente seus ícones vai ficar aqui ó acho que esse aqui do telefone aqui é de são samsung né ou não enfim vai ficar desse jeito ou melhor vou pegar esse daqui acho que ele não é em compact você pode ser aqui dando vai de p mesmo agora deixando o link na descrição para você poder estar baixando tá e você vai tá aplicando aqui depois que vocês baixar servem aqui na configuração da nova launch você vai vir aqui em aparência tem estilo dos ícones né tema dos ícones e você vai tá aparecendo aqui aquele compact que eu vou deixar na descrição pra vocês tá tá lembrando que você pode escolher como lágrimas essas coisas tá lágrimas tá vou deixar como lágrimas e vai ficar desse estilo aqui no estilo do android que tá pessoal e é só você baixar o backup tá que vai tá aqui na descrição da nova launch é só vocês vêm aqui em configurações da nova launch vem aqui em backup vem aqui em restaurar ou iniciar os backup aí você vem aqui armazenamento do dispositivo ou melhor procurar tá desculpa e você vai tá vindo aqui ó que a backup do do android que que você deixou pra vocês aí tá aí depois vocês fazer é selecionar o backup você não quiser voltar aqui ele vai começar a recarregar tudo vai ficar um pouco lento porque vai tá carregando aí é a personalização aí tá pessoal então é isso aí pessoal é uma personalização bem simples tá então deixa seu like se inscreve no canal compartilha esse vídeo com seus amigos na eu deixei essa barrinha aqui no google e negócio da hora aqui tá bem interessante então é isso aí galera se inscreve no canal compartilha esse vídeo com seus amigos se gostei se inscreve no canal e assim galera um grande abraço valeu